Pessoal, só pra ficar nos registros, hoje é 7 de setembro de 2024, sabadão, aqui em São Francisco, Minas Gerais, na onde a gente vê, né, nossa prainha aí, felizmente, diversas praias, que é uma coisa que eu não gostaria nem de mostrar pra vocês, nós vê a água do nosso rio São Francisco toda amarela, isso aí, nesse nome de profundeza, esse nome de raseira, né, temos coisas, né, que a gente mostra, porque a gente tem que fazer os registros, né, e temos coisas incríveis também pra mostrar, imagina que é pé de árvore ali, em cima das meias pedras aí, um bonsai daqueles de primeira, né, aqui é a estrutura do nosso cais aqui, ó, a argila, toar, né, aquelas partes, pedeira, pedra de cal, ó a estrutura desse cais, coisa linda, então é o que eu fico imaginando, como é que uma planta dessa, ela, ela, né, ela se aloja, as meias, as raízes, né, e vai sobrevivendo, porque Deus sempre é um pai, Deus sempre lhe dá um conforto pra tudo, sempre tem um cobertor diferente, o outro, sem embruiar, se tiver muito, muito confio na beira do rio, pescando aqui, ó, esse que já serve, é isso que eu quero dizer, conforme nós vamos aprofundando aqui, pessoal, vamos chegar agora no local, que é um local de captura, meu Deus do céu, ô Jesus Cristo, eu levei um susto aqui, gente, eu pensei até que fosse uma cobra, uma coisa assim parecida, ô já, me perdoa, a imagem nossa da parecida aqui, as margens do rio São Francisco, me perdoa, eu levei um susto mesmo assim, viu, eu não sabia que tinha, tinha esse local aqui de pregação não, esse aqui foi feito recente, quando eu vi ele aqui, ficou muito bem, muito bem colocado aí, eu levei um susto, não me perdoa, vou falar isso, aqui, ó, localzinho aqui, pessoal ia praticando tabaco aqui, por aqui, né, e aqui, pessoal, você já se encontra, né, o local exato, frente a frente, com o nosso rio São Francisco, com a prainha, infelizmente, já comendo a metade do rio, e isso aqui tá tudo assoreado, viu, tudo assoreado, se o barco cortar por lá, encaia, lá, a maresia lá, ó, da Raserona, tá vendo, ó lá a Raserona lá, isso aqui, se tiver um metro e meio de fundura, ou dois metros, ó a nossa Copasa aí, local de captura de água da Copasa, é daqui que é tirado, né, tirada a água, que fornece aí, o sustento pra nossa cidade, aqui em São Francisco, Minas Gerais, sem contar, que, eu não sei o porquê, os motivos, é uma água deliciosa, a água nossa, tratada aqui, de São Francisco, olha pra você ver, que equipamento mais lindo, né, olha a extensão dessa, dessa boia, né, extensiva aí, no rio aí, sobre Tamboa, tá vendo, Tamboa, só pra vocês verem, imagina, imagina, que força e potência, que não tem uma bomba dessa, pra sugar tanta água, né, e ela é levada aí, pra riba aí, ó, aqui é onde tem o suporte da Copasa aí, como vocês podem ver, e ela é levada dessa forma aí, pessoal, estando aqui, pessoal, aqui a gente não deixa de não lembrar, né, quando, em outros vídeos, eu caminhando lá em cima, daquele caizinho, a água lá, retinha lá, não sei se vocês já lembram, do lado de lá, e passando o coador, pegando peixe lá de lá, com matar e tudo mais, imagina, o mar de água, que não tava aqui, é nessas horas, que eu sempre digo, quando Deus quer, nada impede, quando Ele quer, ninguém atrapalha, então, se Jesus Cristo quiser, e Deus querer, esse rio, ele pode ser revitalizado, de uma hora pra outra, é isso que eu quero dizer pra vocês, né, eu antes não tive a oportunidade de trazer vocês aqui, aqui, porque, aqui nunca tinha como vir, né, mas eu não vou aproximar mais, do que essa distância, o respeito, né, a minha saúde, a saúde suas, que eu quero pedir, vocês não perdem também não, porque a gente pode sugar qualquer pessoa, eu não tô vendo nem aonde, não tô vendo proteção nenhuma, protegendo aonde, que essa boia tá puxando, o agro surdo desses canos, é cano que, nada, nada, pela minha olhada aqui, ele é cano de 300, 300, né, então, a bomba dessa funcionando, isso aí tem capacidade de puxar até a embarcação, pra que tá debaixo, pra debaixo lá, deveria, penso eu, deveria ter, um reforço, uma proteção, né, é coisa aí que a gente não vê, né, não se viu tão, bem feito desse aí, mas faltou um pouco mais, né, então o mais, né, finalizar, e deixar esses registros pra vocês verem, lembrando, nosso rio São Francisco, tá assoreando, repara lá, onde aquele barco tá indo, repara, como é que tá a marizia lá, tá vendo, aquela marizia lá, aquele paradão lá, ali, se tiver, meio metro, a um metro de fundura, é muito, infelizmente, se você quiser ver, raseiro no rio, tá descendo aí pra baixo aí, ali, ó, aquele barcão que passou aqui, se ir lá, encaia, você pode ver que o barco, ela tá tirando pro lado, já pra dentro, pro canalzinho, que no meio encaia, ele pode passar, quer dar a rabeta, é isso que eu queria dizer pra vocês, se a gente não tiver um cuidado especial aqui, já era, infelizmente, o nosso rio, tá nessa pré-qualidade aí, lindo, maravilhoso, lindo de estar vendo, a gente pensa ter que ir tão mazão de água, mas infelizmente, a areia, tá brotando pra riba, infelizmente, é uma realidade que a gente não gostaria nem de falar, mas tem que ser dita, então, mais abraço, fique com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo, nós todos aí, como de saúde, pedir vocês aí, que não for inscrito no canal, que se inscreva, né, compartilha, né, isso aqui é nosso lazer, é nossa cidade, é o local que a gente mora, é o local que vocês moram, né, deixo um recado pra todas as pessoas, de todas as pessoas, que o Rio São Francisco banha sua cidade, e seus estados, vamos cuidar, gente, enquanto tem tempo, nós chegamos a um certo ponto, vamos conhecer isso aqui, São Mar de Areia.